E não para por aí, viu pessoal? Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante hoje de madrugada com mais de 19 quilos de maconha. Esse caso foi em Presidente Wenceslau. Deixa eu dar uma olhada nas fotos, nas imagens, melhor dizendo. Ela viajava num ônibus, viu, que saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e seguia para a capital paulista. Durante a fiscalização, os policiais encontraram aí no bagageiro, pessoal, os tabletes da droga em duas malas da mulher. A gente observa aí o momento que o policial rodoviário identifica essa droga, consegue romper ali todo o embalo que foi feito com os tabletes e acaba chegando até esses tijolos de maconha. Ela foi levada para a delegacia, segue presa à disposição da justiça e, mais uma vez, polícia rodoviária conseguiu identificar esses pequenos traficantes que usam linhas de ônibus, linhas comuns de ônibus de transporte rodoviário para fazer o leve traz de drogas que possivelmente entrou pelo Brasil por meio do Paraguai e foi para o centro-oeste paulista e depois o centro-oeste brasileiro, depois entra aqui no sudeste em direção aos grandes centros, como é o caso da capital paulista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.